Cada vez que eu penso em ti Vejo tudo a acontecer Todo o tempo que já passou Toda coisa ainda ficou Como pode ser triste assim? Se eu te amo, sei que não tem razão Eu ainda quero esquecer Não importa se eu sinto frio Se eu sinto frio, eu fico acordado Fico ao céu, não quero não ter tempo Vou dar jogada, minha espeitada Vou caminhando até você Se eu sinto frio, eu fico acordado Fico ao céu, não quero não ter tempo Vou dar jogada, minha espeitada Vou caminhando até você Se eu vejo o que eu sei te ver Se eu vejo o que não dá pra te ser Tempo o tempo que já passou Toda coisa ainda ficou Como pode ser triste assim? Se eu te amo, sei que não tem razão Eu ainda quero esquecer Não importa se eu sinto frio Se eu sinto frio, eu fico acordado Fico ao seu lado, a terra não tem tempo Olha jogada, minha espeitada Vou caminhando até você Se eu sinto frio, eu fico acordado Fico ao céu, não quero não ter tempo Olha jogada, minha espeitada Vou caminhando até você Vou caminhando até você Amém. Amém.